Olha, sete caminhonetes roubadas são encontradas, desmanchadas em um galpão aqui no Jardim das Rosas em Goiânia. Quando a polícia chegou lá, olha a situação que os policiais encontraram. Os criminosos estavam preparando, inclusive, para fazer a adulteração das peças. Tá vendo isso aí? Quem vai trazer informação pra gente é a Jaqueline Mendonça, que já está comigo aqui na tela. Porque assim, são carros caros, a gente está falando de caminhonetes, né? E detalhe é que, inclusive, algumas caminhonetes dessas não são nem daqui, são furtadas ou roubadas em outros estados, né, Jaque? Pois é, Fred Silveira, foi uma denúncia anônima que levou os policiais do 42º Batalhão até o local, viu? Lá no Jardim das Rosas, região oeste de Goiânia. Chegando lá, os policiais encontraram, sim, as sete caminhonetes, mas diversas peças aí, né? Um rapaz de 30 anos tem uma loja de peças, e aí que pesa, né? Ele afirma que todas elas são dele, mas isso aí cabe à justiça agora. Mas vamos falar com a equipe policial que esteve lá no local, esse pessoal da quadra GESA, 2º Batalhão da Polícia Militar. Tenente Tiago Chaves está aqui com a gente. Boa noite, Tenente, obrigado por falar conosco. E lá, sim, tinha tudo isso e ele confessou tudo, né? Boa noite a todos, realmente ele confessou. Confessou, inclusive, que essas caminhonetes eram oriundas do estado de São Paulo, roubadas lá. Então, isso mostra, demonstra aí o trabalho sério das polícias goianas. E estão tendo poucos roubos aqui, então eles estão tendo que importar essas caminhonetes oriundas de São Paulo aí, para que eles possam desmontar e aqui, sim, eles façam a venda nas lojas de Goiânia. Ele disse que todas são deles, né? Mas como o Fred acabou de dizer, eram de diversos estados ou eram apenas aqui de Goiás? Bom, essas caminhonetes, segundo ele, ele importou de São Paulo. E aí, essa informação nós não temos ainda, fica a carga da Polícia Civil. Identificar onde que foram, onde que aconteceram esses crimes. O que nós temos... Jaqueline. Aí são as apreensões das peças, que ficaram a carga agora da Polícia Civil fazer a identificação e fazer a devolução para os seus verdadeiros donos. Oi, Fred. Duas pessoas foram presas, viu, nessa ocorrência. Exatamente, Jaque. Desculpa, eu até te interromper, mas eu queria que você levasse a nossa pergunta para o tenente, porque, assim, nós vimos que as caminhonetes estavam desmontadas, sendo preparadas para serem depois revendidas. A polícia já tem a informação de que comércio era esse, para onde essa mercadoria ia e onde que seria ali revendida? Já tem informação para onde que essas peças iriam? Já tem informação de quem seja, de onde era? Bom, como você disse anteriormente, o indivíduo mais velho, aprendido aí, com 30 anos de idade, ele tem uma loja muito grande, no setor Canaã, aqui de Goiânia. Então, essas peças seriam vendidas ali na loja desse indivíduo, no setor Canaã. E tem ideia, já se são furtadas, se são roubadas? Não, aí isso, como eu disse anteriormente, fica a carga da Polícia Civil, mas o que nós já temos certeza é que são produtos de crime, né, de roubo ou furto. Se mais isso, a Polícia Civil depois vai informar para os seus verdadeiros donos para fazer a devolução. Pois é, por mais que não tenha mais as características do veículo, é possível ainda descobrir quem eram os donos, viu, Fred? Exatamente, Jaque. E eu queria até que o tenente orientasse junto com você, claro, qual que é a orientação que fica para quem compra, porque de repente eu tenho ali uma caminhonete, vou a esse local, e as pessoas, ah, mas não tem nota. Eu queria que trouxesse essa orientação, que é importante. Na loja, uma peça é R$ 5 mil, lá sai por R$ 200, não tem nota, parece um serviço muito bem feito, mas pode dar problema, né? Qual é a dica que o senhor dá para essas pessoas que vão lá para comprar uma peça que pode ser furtada, roubada? Bom, todas as peças do veículo têm uma identificação. E, nesse caso, essas peças estavam com a identificação suprimida. Só isso já se torna um crime. Então, a pessoa que compra ele, ela pode responder por recebitação ou um crime mais grave. Então, o conselho que a polícia militar dá é que compre produtos com procedência para que depois você não venha a ser surpreendida e até preso pela polícia também. E em alguns casos, para você andar com essas peças, tem que andar com um documentinho lá, viu? Porque se a polícia parar e ver quem não tem procedência, é problema. Exatamente, Jaque. Muito obrigado. Agradeço também ao tenente Tiago e toda a equipe dele aí pelo trabalho. Parabenize todos. A Jaque volta conosco daqui a pouco. A Jaque volta conosco.